Olá, tudo bem com vocês? Bem, chegou a altura de votarmos para escolhermos o autor português que vamos ler no mês de Fevereiro. Eu quero agradecer a toda a gente que participou na votação do mês de Janeiro e vamos lá então fazer o sorteio dos cinco autores para depois fazermos aqui uma escolha através da votação. Acrescentei aqui mais autores por sugestão do João Barradas, da Elisa e do Vasco. Os autores que eu acrescentei foram então a Tiolinda Gersão, a Carla M. Soares, Maria Judite Carvalho, Richard Zimler, Pedro Guilherme Moreira, Maria Tereza Horta, Patrícia Muller, Raul Brandão, José Gomes Ferreira, Daniel Sampaio, Rentes de Carvalho e Alice Vieira. Obrigada pelas vossas sugestões. Eu retirei daqui o Manoel Tiago que não teve nenhum voto no mês de dezembro e vamos lá então tirar os cinco autores. Temos a Carla M. Soares, a Tiolinda Gersão, o Richard Zimler, este autor tem dupla nacionalidade americana e portuguesa, por isso é que está aqui. Três, agora o quarto, o Teixeira de Pasquais e o quinto, o Virgílio Ferreira. Façam as vossas sugestões eventuais de livros do autor que forem votar, se quiserem, ou então deixem só o nome do autor que gostariam que eu lesse durante o mês de Fevereiro. Obviamente que depois se podem juntar ou não na leitura desses autores, ou melhor, desse autor que for mais votado. Eu vou tentar deixar aqui em baixo na caixa de descrição algumas informações sobre cada um destes autores para vocês tirarem dúvidas se não conhecerem algum deles. E é isso. Obrigada pela vossa participação. Para a semana, mais ou menos na segunda-feira, eu anuncio aqui o resultado da votação. Obrigada e até à próxima.